Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês tão bom né? Eu sou Júlio Vieira, seja bem-vindo ao canal da MundoGTV e é muito bom ter a presença de vocês aqui. Se vocês viram títulos, ficou curioso, ficou curioso, então chega mais porque a gente vai falar tudo sobre essa questão do novo álbum de Pabllo Vittar, trazendo aí essas novas parcerias, essas novas músicas que já tá dando o que falar na internet. Pelo título você deve ter ficado muito curioso né? Pabllo Vittar confirma novas parcerias com Lesha e Gloria Groover. Olha, será que vai vir coisa boa aí? Bom, Pabllo Vittar está aí preparando o seu quinto álbum de estúdio né? E promete muitas músicas animadas como sempre, a gente também sempre fica nesse aguardo de músicas mega animadas aí pra gente poder dançar nas discotecas e também muitas parcerias né? Já não é novidade que Pabllo Vittar está empenhado aí nas gravações do seu quinto álbum de estúdio. Os outros foram fantásticos, mas a gente sempre quer mais, fica com aquele gostinho de quero mais sabe? O sucesso, o sucessor, o sucessor do aclamado Batidão Tropical né? Em recente live no TikTok, a Drag Queen aí confirmou algumas novas parcerias que deverão fazer parte desse novo projeto e dois nomes já foram cogitados aí e confirmados, Lesha e a maravilhosa GG Gloria Groover do Brasil, ok? Confirmando aí os rumores que deixaram os fãs atentos né? Nas últimas semanas, a parceria de Pabllo e Lesha existe sim! Porém, como explicou a Drag Queen, não será o seu próximo lançamento ainda não, porque não tem ainda um clipe gravado né? Apesar do seu interesse de gravar o videoclipe. Ainda na live do Tik Toker, que foi amplamente comentada aí pelos fãs dos fãs clubes aí da Pabllo né? A Drag Queen ainda promete um novo álbum bastante dançante com muitas colaborações, claro né? Outra dessas colaborações inclusive com Gloria Groover do Brasil. Vale a pena lembrar que a gente sempre noticia né? Os passos da Pabllo, da Gloria aqui no nosso canal, mas a gente sempre torce para que novas músicas, novos trabalhos possam vir. Músicas sim, animadas, agitadas, músicas de sofrência também, por que não né? Até porque sofremos muito quando ouvimos algumas músicas, algumas batidas assim da Pabllo, que nos fazem pensar no sentimento e no amor. Mas, nada contra ok? Mas a parceria envolvendo Lesha, Gloria Groover, sem sombra de dúvida, vai vir para somar nesse quinto álbum aí. A gente espera que venha o mais rápido possível, porque está todo mundo aí lançando clipe, está todo mundo lançando álbum né? E, por que não, trazer um álbum totalmente inédito, inovador da nossa querida Pabllo Vittar. Mas, quero saber a opinião de vocês. Quem mais deve fechar aí parceria né? Deve vir aí com feeds com a nossa querida Pabllo Vittar. Deixa nos comentários aqui, porque a gente vai ler. E, claro né, vamos torcer para que vocês tenham acertado aí sobre a questão dessas parcerias envolvendo o novo álbum de Pabllo Vittar. E, se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site, mundogtv.com.br, porque está cheio de novidades e notícias para vocês. E, se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site.